Eu não vejo outra saída se não demitir. Ela quer mandar nós dois embora. A verdade vai aparecer. Foi a professora Suzana que enviou o e-mail pra diretor Olivia com uma foto sua e a foto do professor René. E Valéria faz questão que todos fiquem sabendo. Fui eu que armei todos os seus desencontros com o René. Nesta sexta, seis e quinze da tarde. Eu liguei o microfone e todos da escola ouviram tudinho. Últimas semanas de Carro Céu.